Para você que precisa construir ambientes externos e até maquetes internas, o Brice é uma ótima opção. Além de ser gratuito, com licença fornecida por nós, o Brice tem custo também totalmente gratuito, que você pode estar acessando aqui abaixo pela Camaleão. Exatamente, você vai aprender a fazer, por exemplo, desertos, florestas, cidades, bem como também maquetes internas e a trabalhar com integração com os principais programas do mercado, como o TSD Max, o Revit, o Scratch App e muito mais. Ou seja, você vai aprender a fazer isso e muito mais que está vendo aqui no vídeo. Não só cidades, mas o mundo como um todo. Ou seja, aqui tudo o domínio na palma da sua mão no mouse. E aí faz toda a diferença. Então eu te aguardo por aqui pelo curso de Brice. É só acessar aqui abaixo totalmente gratuito. O curso de Brice 3D para ambientes. Principalmente você que quer se tornar aí design de ambientes, tá ok? Te aguardo por aqui. Até mais.